Música Muito boa tarde Santa Catarina Começa agora jogo aberto SC Rapaziada da edição preparou um clipe fantástico Afinal de contas, sexta-feira é o dia do torcedor de Santa Catarina Quer ver? Dá uma olhada que essa rapaziada preparou Daqui a pouco você vai ver É agora? Então é agora! Mostra lá! A CIDADE NO BRASILEIRO Isso é Jogo Aberto SC e no ritmo da sexta-feira, hoje já é dia 30 de outubro, hein? Um grande abraço para a rapaziada Mafalda Presta, que é quem faz essas belíssimas fotos nos estádios aqui de Santa Catarina. Meio dia 32, 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nós teremos três jogos no sábado e um no domingo, rodada como sempre tem sido, é para nós catarinenses extremamente decisivos, olha lá. Teremos no sábado o jogo 19h30, daqui a pouco a gente vai abrir o telefone para sorteio de ingressos dessa partida. Havaí Cruzeiro, também 7h30 da noite, só em Campinas. No Moisés Vulcarelli, a ponte recebe o Joinville, também no sábado, só que daí 9h da noite, lá no Ponto Pereira, Coritiba e Figueirense. E aí no domingo, na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Paranaense. E quem está comigo hoje, para fazer o programa, é o polivalente Claudionir Miranda. E aí, Claudionir Miranda, tudo certo? Tudo certo, espera uma rodada sem sofrência. Tomara que o futebol catarinense consiga sair muito bem. São jogos dificílimos, complicados. Eu acho que o jogo mais tranquilo que tem, talvez, é a Chapecoense, né? Teoricamente, lógico. Na questão teórica, a Chapecoense recebe a Atleta do Paraná no domingo e tem tudo para confirmar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros três jogos, de muita sofrência, de muita dificuldade. O Havaí pega o Cruzeiro em casa, o Cruzeiro vem pronto para um gramado muito pesado. Essa é a expectativa do técnico Mano Menezes. Já falou em coletiva sobre isso. Arma um time fisicamente um pouco mais forte para enfrentar o gramado pesado na ressacada. Ele perdeu um jogador essa semana, o Alano, né? Por contusão. Uma contusão muito séria, se não me engano. Foi até uma fratura que o Natal esteve. Não joga mais o Campeonato Brasileiro e vinha sem titular. Tem o Júlio Batista, tem o Damião, que ele quer aproveitar nesse jogo também. O Dedé, será que ele já usa agora? Eu acredito que não. O Dedé não. O Dedé não deve ir para esse jogo. Mas o Júlio Batista e o Damião, pelo gramado pesado, ele disse que deve utilizar a sina ressacada. E aí, pelo gramado pesado também, porque a previsão é de muita chuva no final de semana, infelizmente, mais uma vez, aí o Havaí pode ter o Marquinhos, mas no banco, e não começar jogando. E isso é que pode acontecer. Jogão de bola ressacada, jogo para o Havaí buscar três pontos. E na sequência tem o Figueirense, que joga a Curitiba, jogando não só pelo Figueirense, mas por Santa Catarina. Uma vitória do Figueirense, fora de casa, em cima do Curitiba, dá tranquilidade para Havaí, dá tranquilidade para Figueirense e dá tranquilidade para Joinville. Desde que todos façam o seu papel. Não adianta você torcer para que um faça e outro não. Porque até agora, somos favorecidos por resultados ruins daquelas equipes que estão mais abaixo. É, aquilo que o Denner falou essa semana na entrevista coletiva, na sala de imprensa do estádio Orlando Scarpelli. A gente tem sido ajudado. Agora, nós precisamos nos ajudar. Porque, de fato, o Figueirense, assim como a Havaí, consequentemente, as equipes têm ajudado a dupla da capital. Agora está na hora dessa rapaziada... O Havaí jogando em casa não pode ser o mesmo Havaí que enfrentou o Palmeiras em casa, por exemplo. E deve ser o Havaí que enfrentou a Chapecoense fora de casa. Um time muito atento, muito ligado, bem armado taticamente e, principalmente, com um bom cinturão defensivo. Qual é o problema do Havaí? O Havaí tem que propor o jogo. Por quê? Porque o Cruzeiro, ele vem para tentar segurar, inicialmente. E depois, vai tentar a ofensiva. Se o Havaí conseguir propor o jogo, como fez em algumas partidas, na ressacada e saiu muito bem, jogando uma boa partida, eu acho que o Havaí jogou mal contra o Palmeiras. Nos demais jogos, na ressacada e nos últimos jogos, o Havaí saiu muito bem, jogou bem. E isso é que tem expectativa. O Clamado vai ser pesado, dificuldade muito grande, contra o Cruzeiro que vem de oito jogos invictos. E o Cruzeiro que sonha com o G4. Aí tem aquela história também, né, Clon, que a gente sempre fala aqui, que o Sandro Ventura, que já venciou dentro do campo, um dos nossos comentaristas aqui da Band, ele diz o seguinte, Para essas partidas, o nível de concentração é maior. E eu acredito que, de fato, para esse jogo contra o Cruzeiro, o Havaí estará num nível de concentração muito acima do normal. Não tenho dúvida disso. Até porque os jogadores do Havaí têm falado sobre isso, sobre o foco do jogo, a expectativa de uma boa partida, sabendo que o Havaí tem uma sequência difícil, mas uma sequência onde muita coisa pode estar definida, já no campeonato. Por exemplo, o Joinville não pontuar fora de casa, o Havaí no próximo compromisso em casa, contra esse mesmo Joinville, depois da saída, tem condições de fazer um bom resultado. Primeiro do Atlético do Paraná, depois na parada, depois na parada, depois na parada do Joinville em casa. E aí muita coisa já pode estar definida. Então, por tudo isso, o Havaí tem que buscar a vitória. Logicamente, a vitória é interessante para todos, até mesmo para o Figueirense. Ponto A, fazer um ponto em Curitiba não é ruim para o Figueirense. Muito bem, meio de 36 minutos, nós vamos dar um pulo até o estádio da ressacada. Lá está o nosso repórter Eduardo Prestes. Boa tarde, Eduardo. Vamos falar sobre a previsão do tempo. Claudinho já deu um toque por aqui, mas o que você tem de informações para ampliar para o torcedor do Havaí que pretende ir até o estádio Aderpao, o Ramos da Silva. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Todo mundo ligado no jogo aberto SC. Antes um pouquinho de falar sobre a previsão do tempo, vou pedir para o Sérgio dar uma mostrada em algo raro nesses últimos dias aqui em Floripa. Tem sol, rapaz. O campo da ressacada tomando sol, está se dando uma secadinha para o jogo de amanhã. Tudo para que a bola role um pouco melhor. Como bem disse o Claudinho de Miranda, a previsão não é das melhores. Isso porque, segundo o site Climatempo, que é referência em meteorologia no país, deve chegar amanhã uma frente fria à Santa Catarina. Por conta disso, deve vir chuva. 5 milímetros de chuva não é muito. Há possibilidade de 90% de chance de chuva e chuvas isoladas. Ou seja, pode ser que chuva no norte da ilha aqui em Floripa e não caia chuva aqui na ressacada. A gente vai ter que ter aquela questão da sorte para o torcedor. Máxima de 26 graus, mínima de 19. E vento mais ou menos como está tendo hoje, em torno de 22 km por hora. Portanto, para o torcedor que vier para cá, como vai ser jogo 7 e meia da noite, é bom trazer aquele agasalho, vir meio agasalhado, porque pode fazer frio. Falando também sobre o torcedor, ingressos a 30 reais com o torcedor comprando na bilheteria com a camisa do Havaí. Para todos os setores, exceto o setor A e também visitantes. Mais um recadinho para o torcedor. Vem cedo para a ressacada. 5 e meia da tarde, abrem os portões. Sabe que o trânsito para cá é complicado, tem obra também no acesso à ressacada. Portanto, é bom vir cedo, agasalhado, porque deve fazer frio. E tem aí uma chance de chuva aqui na ressacada. Daqui a pouco a gente volta, Gustavo, com mais informações do Havaí e também do Cruzeiro. É com você. Valeu, Eduardo. Combinado, daqui a pouco estão mais informações do Havaí e também do adversário do Leão. O Cruzeiro, Eduardo Prestes, vai seguir por lá no estádio da ressacada. Claudio, unir a questão do tempo e o gramado pesado. Você falou ainda há pouco que o Havaí tem jogado assim, tem se habituado a ser diferente do Cruzeiro. É, mas é por isso que o Mano está muito ligado nisso. O Mano também olhou a previsão do tempo, ele quer saber e por isso ele está armando o time fisicamente um pouco mais forte. Logicamente, a amada ressacada tem uma excelente drenagem, dá condições para que a bola role com tranquilidade. Se a previsão do tempo que já acabou de apresentar o Eduardo Prestes se confirmar, então vamos ter de bom, um jogo bom para a bola rolar para o Havaí apresentar um bom futebol. Até uma temperatura bem agradável. Isso, esperamos que realmente essa ressacada pode estar pulsante, cheia e que o torcedor faça o seu papel. O torcedor do Havaí não tem faltado, ele tem feito o seu papel. O Havaí que às vezes decepciona da forma que atua dentro de casa. Mas acredito que esse pode ser o jogo da grande virada, da expectativa do Havaí de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, nós temos cinco pares de ingressos polivalentes para fazer o sorteio agora aqui no Jogo Aberto SC. A gente tem na mão aí o telefone para botar na tela, para a rapaziada poder anotar. E aí vai ligando, participa com a gente ao vivo. É pai bola, rapidinho, tá? O telefone está aí, é 48, né? Mas você que é aqui da Grande Floripa, 3239-1089. Ligou para a gente, vai estar concorrendo, ou melhor, já vai receber, né? Vai ganhar o ingresso. Ligou, vai participar ao vivo, vai dar o palpite para o jogo. Tem gente lá? Já tem gente? Na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Aqui é o Paulo, pô. Ô, Paulo. Tudo certo? Tudo certo, meu irmão. E aí? Palpite para o jogo de amanhã. Ah, acho que dá um a zero. Um a zero para o Leão. Queria mandar um abraço aí para o Claudio Anil, fiz uma entrevista com ele aí, faz um tempinho, até possível mandar um abraço aí para ele, pô. Valeu, Paulo. Um abraço para você, garoto. Bom jogo amanhã. Paulo, fala para a gente seu nome completo, por favor. Paulo Vitor Mota Ramos. Paulo Vitor Mota Ramos. Muito obrigado pela participação. Paulo, sucesso. E você tem até hoje, aí seis horas, para tirar do seu par de ingressos, aqui mesmo, na sede da banho no Pantanal. Está combinado? Valeu, irmão. Um abraço. O telefone está liberado. Três, dois, três, nove, dez, oitenta e nove. Placazinho magro. Um a zero, mas está valendo. Mas um a zero são três pontos, né? Um a zero, três a zero, quatro a zero, mas três pontos. O que interessa é a vitória azul. Acho que o torcedor está motivado para isso, está acreditando. E o Havaí tem condições. Vamos ver como vai se comportar esse Havaí. Acredito que ele vai manter o mesmo time que empatou com a Chapecoense zero a zero. Tem mais gente conosco na linha. Boa tarde, quem fala? É Gilson de Barreiros. Ô, Gilson de Barreiros. E aí, Gilson, meu irmão. Dá um palpite para o jogo. É, dois a zero, né? Dois a zero, Avaí. Arrisca gol de alguém aí? Olha, se o Marquinho jogar, ele guarda um de falta. E o André Lima, né? Tem que fazer mais um golzinho para manter a boa fase dele, né? Legal. Gilson, seu nome completo, por favor. É Gilson João da Silva. Gilson João da Silva. Não, João. João. João, João. Já estou ouvindo mal, hein, por favor. Não, vou te contar. Ô, brincadeira, hein? Não tenho escotoneio de casa, né? É isso. Olha só, Gilson, muito obrigado pela sua participação. Você tem até hoje, seis da tarde, para passar aqui na Band, pegar o seu par de ingressos. São dois ingressos, beleza? Ok, valeu, valeu. Um abraço, Cláudio Ony. Valeu, querido, um abraço, Gilson. Um abraço aí, sempre acompanhando a Band. Muito obrigado, querido. Valeu, um abraço. Obrigado pela audiência na Band FM também. Telefone liberado mais uma vez, 3239-1089. Band FM, que vai estar nessa. Vai ser uma jornada longa, porque depois tem o Figueira, né? O esquenta e a balada vai ser com a Band FM, pode ter certeza. O sábado, o feriadão está vindo aí, você faz o esquenta. Já com o jogo Havaí Cruzeiro. E na sequência tem Curitiba e Figueirense, direto de Curitiba. Muito bem, o telefone é esse, 3239-1089. Par de ingresso para você que participa com a gente. É paibola, rapidinho. A rapaziada já está na linha, tem mais um torcedor. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ângelo. Ângelo. Sobrenome, Ângelo, por favor. Ângelo? Aguiar. Ângelo Aguiar? Isso. Então, Ângelo Aguiar, qual é o seu bairro? Fala aqui em Floripa mesmo, não. Eu sou de Palhoça. Palhoça. Qual o bairro de Palhoça? É o Passa 20 aqui. Passa. Ah, legal. Bacana. Palpite para o jogo. Palpite lá. É, 3x0. Hã? 3x0. 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 Coisa linda. Obrigado, Ângelo. Ó, Ângelo, você tem até hoje, aí 6 horas, para passar aqui na Band e pegar seu pai de ingresso. Combinado? Tudo bem. Olha o daqui é o... Legal. Combinado. Combinado. Beleza, um abraço. De fundo ali, a tia Chica já mandou recatamento. Foi bom, né? Agora é o seguinte. Eu já vi delay no exterior, para Manaus. Agora, delay para Palhoça, é a primeira vez. É, realmente. É a primeira vez que eu vi. Não tinha observado, não. Aproveitando o torcedor que está marcando presença, a Gaviões Alvinegro está fazendo, é... Angareando, é... Agasalhos, né? Para quem está sofrendo com enchente. Achei muito legal. Quem quiser mais informações, entre no site da Gaviões. Você vai poder deixar nas lojas de Figueirense e na própria Gaviões Agasalhos, para quem está sofrendo com enchente. Achei muito legal. Parabéns pelo serviço social que está fazendo nesse momento a torcida organizada Gaviões Alvinegros. A Gaviões Alvinegros faz, sim, serviços sociais. Grande abraço, Felinto. Então, a Gaviões Alvinegros faz esse trabalho social, assim como a Mancha Azul também tem feito. Esse é um trabalho muito bacana, que a gente tem a maior honra de divulgar aqui, das torcidas organizadas, não só de Floripa, não, mas o interior do estado também. Boa tarde. Quem é que está com a gente na linha? É Josemar. Josemar. Josemar, qual o sobrenome, Josemar? Josemar Pires Fernandes. Fala da onde? É Barreiros. 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 É Barreiros. Barreiros. Barreiros, São José. Bacana. Fala pra gente, palpite pro jogo de amanhã, vai e Cruzeiro. Dois a um pro Havaí. Dois a um pro Havaí. Dois a um pro Havaí. É isso aí. Olha aqui, eu só espero que o Marquinhos não joga não, tá? É, tu prefere que ele não jogue por enquanto? É, por enquanto não. Mas aí vai ficar no banco, talvez ali pro segundo tempo, 45 minutos, ele consegue render, né? Não tem correr do jogo aí, tudo bem. É, é uma colocação interessante. É, existe uma situação, principalmente se o Havaí estiver vencendo, o Marquinhos já tem aposta e bola, é um cara de muita qualidade, né? É que pode fazer com que o outro ataque do Cruzeiro não apareça. O que eu vejo é o seguinte, o Marquinhos é um jogador muito interessante, tem muita qualidade técnica. Agora, nesse momento, também acho que vai começar no banco. Josimar, você tem até hoje, seis da tarde, passa aqui na banca e pede seu par de ingressos e vai lá apoiar o Leão amanhã, beleza? Fechou, irmão, beleza. Obrigado pela sua participação. Falou, irmão. Valeu, grande abraço. Fechou, né? Falou. Fecharam uns... Sim? Não, tem mais um ainda, tem mais um par de ingressos ainda. É, porque ali em cima ela botou o nome completo. Ah, perfeito. Então tá, tem mais um par de ingressos. Agiliza aí no telefone, 3239-1089. O torcedor da Bahia reconhece. Já tá na linha. Já tá, rapaz, não dá nem tempo pra gente interagir aqui. 3239-1089, ligou. É o último. O que é o Felizardo? Boa tarde. Bruno. Bruno, sobrenome Bruno. Bruno Meirinho. Bruno? Meirinho. Bruno Meirinho. Bruno Meirinho. Hã? E aí, rapaziada, fazendo festa aí junto, hein? Tem cachorro, tem tudo, papagaio? Não, é a minha filha aqui pequena. Ah, mas tem cachorro. Tem cachorro. Tem cachorro. Tem cachorro, tem cachorro. Bacana. Cachorrinho. Tem um animalzinho em casa é muito bacana. Principalmente pra quem tem filha. Vai pro assunto, né? Pra gente conversar agora. Ô, Bruno, fala pra gente. Palpite pro jogo de amanhã. 2x1. 2x1. Bom resultado. Morre em qual bairro? Morre no Monte Cristo. Monte Cristo. Parte continental de Floripa. Ali é próximo do Rio de Janeiro de Carpelli, mas tá. Recheado de Havaianos também. Muitos, muitos. Pode ter certeza. Muito obrigado, Bruno Almirinho. Vai lá, troca a fralda da filhinha. Dá uma dedezinha pra ela, né? A mamadeira. E aí já tá tudo resolvido. Nenenzinho para de chorar. Beleza, Bruno? Beleza, valeu. E uma raçãozinha pro cachorro. É, bota a raçãozinha também. Uma raçãozinha pro cachorro. Agora sim, fechou. Muito obrigado a toda a rapaziada que interagiu conosco. É a oportunidade do torcedor. Também participaram aqui conosco. Ouvir a voz do torcedor sempre é muito legal. Ouvir o palpite, torcedor é legal. Torcedor confiante pro jogo. Confiante acreditar na vitória, assim como eu tenho certeza que o Havaí tá muito focado pra esse jogo. Vai ser um jogo muito interessante. Abre o caminho dos catarinenses nessa rodada dificílima. Começando com a vitória havaiana. Quem sabe a coisa tranquilize ainda mais. Meio dia 46. A gente vai pra uma rápida parada. Depois do intervalo tem muito mais por aqui. Mas você sabe, o assunto sempre é um só. O nosso futebol. O Edson Coutinho e uma dúvida no Figueirense. Marquinhos ou Bruno Alves na Zágua Vinegra? Qualquer um que entra vai dar conta do recado. Independente se o Ceará ganhar ou não, a gente tem que fazer o nosso papel. De cara, pra afastar qualquer desconfiança, a confirmação. Não, tô bem. Tô bem, né? Até porque a programação é essa, de fazer os jogos em casa. A Sul-Americana passou. A Chapecoense agora está totalmente focada na Série A. A gente não esconde que o nosso principal objetivo do ano é a manutenção na Série A. 4-3-3. Essa é a formação que PC Gusmão vai voltar a usar nesse jogo decisivo. Meio dia e 49 minutos. Voltamos com o jogo aberto SC e vamos falar agora da terceira divisão. Você lembra, né? Semana passada não teve rodada por conta das chuvas que caíram aqui no estado. E aí, por isso, a rodada acabou sendo postergada pra esse fim de semana. Olha só os jogos que nós teremos. São três partidas. Jaraguá e Barra jogam no sábado. No domingo teremos Curitibanos e Fluminense. E Maga e Santa Catarina jogam aí no domingo, às 4 horas da tarde. Claudio, você tem acompanhado Curitibanos? Tem levado umas sapecadas pra ele, umas sapatadas, né? E a expectativa é demais, uma sapecada difícil, complicada. Eu acho que o Jaraguá joga a última cartada pra cima do Barra. Se o Barra levar mais essa, jogando em Jaraguá, o que acontece? Aí o Barra leva também o retorno. Mas o Jaraguá tem condições, nessa última cartada, de fazer o campeonato ter mais emoção nessa fase final. E o nosso capitão em camisa 10, o Sandro Ventura, me passou a informação. Ele encontrou no centro da cidade, o Sandro. Ah, só desfilando no centro da cidade. Tanto é porque eu não vi alguém desfilado no centro da cidade, hein, cara? É lá no calçadão. Dois? Não, ele, ele, o Sandro. Ah, tá. O Sandro. Aí ele encontrou o presidente Curitibanos, o Ivanir Soliman. Aí a informação que ele deu pro Sandro sobre essa situação do Curitibanos, né? Ele reconheceu, assim, ah, você comentar de jogo aberto é 100 e tal. O que acontece é o seguinte, Claudio. É que o time era pra estar treinando numa cidade só, e aí acabaram perdendo esse lugar de treino. O que que acontece, rapaziada, se juntam no dia do jogo, num ponto de encontro, e dali partem pra partida. Aí, de fato, realmente fica complicado, não tá nem treinando a equipe do Curitibanos. Parecendo muito o futebol amador, né? É, exatamente. Tá parecendo o futebol amador, o pessoal se encontra e vai pro jogo. Vamos agora falar do Joinville, porque pra encarar a Ponte Preta, PC Guzmão montou uma trindade de números. O número de pontos, o número de gols, o número da posição na tabela. Muitos números estão na cabeça do torcedor do Jack, mas agora, uma sequência de três números, revela a estratégia do time, pra tentar vencer a Ponte Preta fora de casa. 4-3-3. Essa é a formação que PC Guzmão vai voltar a usar nesse jogo decisivo. Sem quem o suspenso e Ricardo Bueno lesionado até o fim da temporada, Marcelinho Paraíba volta a ficar centralizado na frente com o Edgar Júnior e Silvinho pelas pontas. Anselmo, Ronaldo e Cadu compõem o trio de volantes. Ratinho na lateral direita, Rafael Donato e Guti na dupla de zaga, e Diego na lateral esquerda, fecham a escalação, que tem a Genoyer no gol. Esse é o grupo de guerreiros que viaja hoje e vai jogar a vida em Campinas contra a Macaca. Boa sorte pro Joinville lá em Campinas não vai ser fácil, porque a Ponte também vem numa crescente no campeonato. Dia de 6 vitórias contra 6, bons resultados, acabou perdendo com o Atlético Mineiro no jogo, teve tudo pra empatar lá no final da partida. Marcelo Lomba pegou tudo em pouco mais? Tem pego muito. Marcelo Lomba tem sido os principais jogadores da Ponte. Outro cara que vem surpreendendo chegou lá, e com a saída do Pablo, realmente tá muito bem, é o Ferron, jogador que não foi utilizado pelo Figueiredo, e tá muito bem na zaga da Ponte. Jogo da vida do Joinville. Se perder, um abraço. E aí tem um detalhe, o Marcelo Lomba, que tá pegando um monte, ele é jogador do Bahia. Sim. Vai voltar pro Bahia, ó, obviamente. Sim. A Ponte vai ter sérios problemas com esse grupo de jogadores no final do campeonato. O que vai acontecer com muitos equipe brasileiros. Vamos voltar a falar do Havaí. Quem está lá no estádio da Ressacada é o nosso repórter Eduardo Prestes. Você já falou da previsão do tempo, tá batendo um solzinho aí no seu rosto, Edu. Agora fala pra gente sobre o adversário do Havaí. O Cruzeiro, que tá numa crescente absurda. É verdade, Luiz. Nos últimos oito jogos, invicto o Cruzeiro, quatro vitórias e quatro empates. Você falou no início do programa do Alano, um meia que vem despontando no Cruzeiro. Ele sofreu uma entrada muito forte no tornozelo no treinamento, e acabou ficando de fora do jogo, mas não teve fratura, não. O departamento médico do Cruzeiro informou que não teve fratura, ele fica de fora do jogo porque vai tratar essa lesão, mas não foi nada grave com o jovem jogador. Quem vem aqui pra Foripa, como bem disse Cláudio de Miranda, é a dupla Júlio Batista e Leandro Damião, por conta dessa questão do tempo. Se vier chuva, o campo pesado, os dois podem entrar, mas a princípio ficam no banco de reservas. Sobre a questão do time do Havaí, a gente acompanha agora como é que tá esse Havaí pra enfrentar o Cruzeiro na matéria do Lucas Miranda. De cara, pra afastar qualquer desconfiança, a confirmação. Não, tô bem. Tô bem, né? Até porque a programação é essa, de fazer os jogos em casa. Eu tô apto pra jogar, tô pronto pra jogar, tô à disposição do treinador. Apesar de não ter conseguido a vitória contra a Chape, o Havaí fez uma boa partida, e se não fosse o erro de arbitragem, poderia ter vencido. Pro jogo contra o Cruzeiro, nenhum desfoque por lesão ou cartão. A tendência, então, é manter a mesma equipe. E aí vem a dúvida, Marquinhos tem espaço como titular ou começa no banco? Claro que todo jogador quer jogar, mas nessa ocasião, nessa situação, como eu sempre falei, eu não quero é prejudicar o Havaí. Então a gente vai ver como vai se comportar aí durante os treinamentos que faltam pro jogo, mas a minha vontade é poder estar ajudando, de início ou então no decorrer da partida. Gustavo, agora acabou de dar um vento aqui, você falou do sol, acabou de dar um vento, eu achei que ia até mais perto aqui pra dar uma segurada, que sabe que o peso mosca aqui é meio perigoso, capaz de sair voando e a gente já fica grudado por aqui. Brincadeiras à parte, o Havaí agora também volta a treinar hoje à tarde aqui na ressacada, no último treino pra preparação do time, a gente viu, Marquinhos, é dúvida, esse último treino deve decidir se ele entra ou fica no banco de reservas pra entrar no decorrer do jogo. Daqui na ressacada, eu devolvo pra você aí no estúdio, segue por aí, grande abraço. Valeu, Edu, obrigado, já te falei, compra a âncora, vai fazer o vivo? Compra a âncora, porque já se borra a boleta, a hora que bate, vai voar. Se pega o vento sul um pouco mais forte, polivalente, menino vai longe. Esse jogo no Havaí, já falamos sobre ele, é muito interessante, acho que o Marquinhos não vai pro jogo, viu? Inicialmente, o Marquinhos não começa jogando, acho que o Marquinhos está aguardando, ele deve manter o mesmo time que jogou em Chapecó, fez um bom partido, um bom empate. Ele jogou bem aquele time? Jogou muito bem. E o Marquinhos, como não tem plenas condições, o gramado vai estar pesado, o que acontece? A expectativa é que o Marquinhos fique pro decorrer da partida. A entrevista do Marquinhos já deu mais ou menos a tônica do que deve acontecer. É, exatamente, ele deixa nas entrevistas, que de fato, a gente tem que pensar no Havaí, eu não quero prejudicar o Havaí. Então, ele mesmo entende que nesse momento não dá pra render 100%, mesmo que seja em 45 minutos. Principalmente pela situação do gramado. O gramado vai estar pesado, e isso dificulta ainda mais pelo joelho do Marquinhos. Muito bem, deixa eu falar aqui, Cleonirando, olha só, a escolinha dos guerreirinhos tricolores do Fluminense vai fazer o famoso peneirão, vai ser no Campo do Biguá, lá em Biguassu, na próxima semana, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, é na quinta, sexta e sábado, e as inscrições acontecem no local. Para atletas nascidos, entre 1998, tem que falar, se o cara falar só 98, alguém pode achar que é 1898? Não? Não. Não, né? 1998 e 2005. E aí, assim, o coordenador lá é o Merlin Mendes, tá? Grande abraço, Merlin Mendes, sucesso aí, oportunidade, porque a gente recebe ali na nossa fanpage Facebook, no Twitter, ah, onde é que tem uma peneira, ah, que era o meu sonho, ser jogador de futebol, aí uma oportunidade, né? Deixa eu parabenizar também, deixa eu parabenizar a Liga de Florianópolis, fez ontem a final do Cidadino, que foi infantil, Havaí e Figueirense, uma grande final, um grande jogo, as duas equipes lutando muito, brigando muito, prejudicada até pelo vento, a bola sempre muito viva, gramado sintético ali no avante, já que não pôr utilizar outro gramado, justamente pelas chuvas, que caem em Florianópolis, mas parabéns ali em Florianópolis, muita organização, viu? E aí o título ficou com o Figueira. Ficou o Figueirense, um a zero, com o de pênalti, no último minuto do primeiro tempo. Bacana demais, teve pênalti, e foi pênalti mesmo? Foi, pênalti claríssimo. Claríssimo. Não, foi claro, senhor, o Havaí não reclamou. Muito bom. Tava lá o Flávio Roberto, tava o Pedro, com o dono de base de Figueirense, todos eles assistem o jogo aberto, esse seu abraço, essa moça. Grande abraço, rapaziada. Você falou em mandar parabéns e tal, né, pra liga. Eu queria mandar abraço e também um parabéns especial aqui publicamente pro nosso cinegrafista de estúdio, o Jonathan Ventura, que tá fazendo mais um ano de vida. Jonathan, quem disse que é Ventura? Tá feia coisa hoje. É o Jonathan Machado, rapaz. Jonathan Machado, Jonathan Machado, nosso cinegrafista aqui no estúdio, que tá completando mais um ano. Quantos anos aí, parceiro? Ah, 28 anos. Eu tenho 26 ainda, tu vê só. Então, grande abraço pro Jonathan, toda a felicidade do mundo, meu irmão. Meio dia 57, rapaz da parada e a gente já vai. Sobre o final de semana agora, será que o negócio é secar? Parece que não. Independente se o Ceará ganhar ou não, a gente tem que fazer o nosso papel. Essa rodada tem tudo pra ser decisiva pro Figueirense e na luta é contra o rebaixamento. A gente ganhando aqui não precisa nem se preocupar com o Goiás e com o Inter. É claro que a gente dá uma secadinha. A Sul-Americana passou, a Chapecoense agora está totalmente focada na Série A. A gente não esconde que o nosso principal objetivo do ano é a manutenção na Série A. Isso é jogo aberto SC. Voltamos com o jogo aberto SC. Torcedor do Tigre, talvez alguns pensem, ah, não tem muito o que fazer nessa Série B. Não tem, tem muita coisa pra fazer sim, quer ver? O Tigre terá mais uma semana para trabalhar. O próximo jogo é só no dia 7 de novembro e o adversário ninguém mais do que o líder Botafogo. A aproximação perigosa da zona do rebaixamento ainda preocupa, principalmente quando a parte física dos jogadores também começa a atrapalhar. Já está no final da competição, muitos têm o desgaste de muitos jogos, mas como o grupo reduziu bastante, tem jogadores que não vinham jogando, é normal eles sentirem. E se vocês verem bem, tem bem poucos atletas que estavam desde o início da competição ainda. E o lateral direito deve ser a principal novidade na equipe para o jogo contra o Botafogo. E sobre o final de semana agora, será que o negócio é secar? Parece que não. Independente se o Ceará ganhar ou não, a gente tem que fazer o nosso papel. Essa história assim, o cara diz, ó, a gente não vai secar e tal, não lembro de ter um técnico assim, ó, não sei, foi o Tite. Não, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, eu não sei fazer o meu. Eu não sei, mas eu não sei seca ninguém, o time dele está fazendo muito. É, o time que mais ganhou, é o time que mais venceu, o time que mais tem pontos, é o melhor dentro de casa, é o melhor fora de casa. Mas ele dá uma secadinha outra vez que tem esse plano. Ah, acredito que não. Será que não? Rapaz, eu acho que o Tite não, porque o time dele está fazendo o papel. Então vai para esse jogo, e esse jogo pode ser decisivo para o campeonato nessa rodada, então acredito que não. Mas ele não precisa secar ninguém, ele está de boa. Agora o resto, meu amigo, fica dentro da tabela o tempo todo, pode ter certeza. Cristiúma, você acha que liga o secador no fim de semana, hein? Liga o secador, e ir até um secador simples, viu, para pegar para o Paraná, vencer o Macaé, dar tranquilidade para o Cristiúma. Já falei sobre isso aqui, estou sendo repetitivo, Cristiúma não tinha time para subir, mas não tem time para cair. Cristiúma permanece na série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora voltar a falar do Figueirense? A grande dúvida é, Marquinhos, Claudinho, será que vai voltar para a Zaga Estuária de Ajal que era o seu comentário? Eu falei sobre isso ontem aqui. Falou, Marquinhos, pela experiência, acredito que vai ser, vai voltar para o time de Figueirense. Pois é, vamos dar uma olhada então na matéria do Eduardo Prestes e na sequência que a gente já comenta também. Olha lá. Onze homens e um segredo. Não, eu não estou falando desse filme, a história aqui é outra. Quem será o parceiro de Tiago Heleno na Zaga do Figueirense? Qualquer um que entrar vai dar conta do recado, mas se o Marquinhos poder voltar aí com a escolha do Hudson também vai ser mais importante, porque é um cara que é o capitão, é um cara que é o líder dentro de campo. A resposta saiu no treino de ontem, mas isso ninguém viu. A única coisa que deu para pegar foi essa conversa do professor com o capitão. Depois do aquecimento, câmeras desligadas. Mas tudo isso por um motivo muito especial. Essa rodada tem tudo para ser decisiva para o Figueirense na luta contra o rebaixamento. Caso vença o Coritiba fora de casa e o Goiás perca para o Internacional em Goiânia, o Alvinegro abre cinco pontos do Z4. Uma gordura e tanto nessa altura da competição. A gente ganhando aqui não precisa nem se preocupar com o Goiás e com o Inter. É claro que a gente dá uma secadinha. Por isso, o Figueira deve ter força máxima. Além do Marquinhos na zaga, o Hudson tem a volta do Cleiton no ataque, assim como o Leandro Silva na lateral direita. No meio-campo, para a vaga do Fabinho, que está suspenso, Paulo Roberto deve ser escolhido. Redes sociais agora cada vez mais adaptadas em realidade. Bacana que agora o Twitter se consegue fazer uma enquete. E na enquete feita por o Levar, a pergunta era assim, se você fosse o técnico de São Coutinho, do Figueira, colocaria Marquinhos, zagueiro, para ser o titular já contra o Coxa, 61% das pessoas que votaram disseram sim. Colocaria já no jogo contra o Coritiba. E eu estou entre esses, porque acho que acredito sim que o Marquinhos volta no jogo com o Coritiba. O Coritiba não vai ter Henrique Almeida, um atacante muito interessante, tem praticado um bom futebol, e isso é bom para o Figueirense. Vai ser um jogo difícil, complicado, um jogo com nervos à flor da pele. O Coritiba vive um momento muito ruim. Perdeu para o São Paulo dentro de casa, teve condições até de buscar o melhor resultado, jogando bem no segundo tempo. Acredito que o Figueirense tem toda a possibilidade de surpreender no estádio Conto Pereira. Se fizer isso, vai fazer bem para o Figueirense, para o futebol catarinense, e aí liga o secador no final de semana, assim como disse o Leandro Silva, no jogo internacional em Goiás. Você acha que o Marquinhos voltar vai estar de boa? A questão física e tudo mais? Não, fisicamente, o preparador físico falou sobre isso, o outro cotinho falou sobre isso. E tenho quase que certeza que Marquinhos vai ser um jogador companheiro do Thiago Heleno na Zaga Alvinegra pela sua experiência. É o momento de você ter que contar com esses jogadores, jogadores que têm tranquilidade para enfrentar a partida decisiva. Não que o Bruno não pudesse fazer isso, claro que pode, vinha bem, mas acho que é o momento do Marquinhos voltar. A liderança foi um dos destaques da própria entrevista que o Marquinhos falou. A maior área defensiva e ofensiva, que o Marquinhos é muito bom nisso. Vamos na passadinha a nossa fanpage no Facebook. O Leandro, você fala assim, Figueira 2x1 no Curitiba, vamos Figueira, abraço Leandro, obrigado. E o Michel Santos, jogo de vida ou morte para o Figueirense. É obrigação ganhar os três pontos lá no Conto Pereira, Curitiba que vive uma situação extremamente delicada, Claudine. muito delicada e aí o Ney Frank foi perguntado sobre isso. E ele fez questão de, nesse momento, blindar os jogadores. Deixar a situação do Curitiba como de responsabilidade, principalmente do fato do jogador, de muitos jogadores terem se utilizado durante todo o campeonato. Eu vejo como a partida para o Figueirense realmente vencer fora de casa na sequência que tem. Depois pode até empatar com a ponte, mas se buscar a vitória nesse jogo, vai ser interessantíssimo para o futebol catarinense, vai ser muito interessante o Figueirense, vai dar aquele alívio, aquela respirada, o próximo aniversário é o Galo Mineiro. Vamos agora falar da Chapecoense, que vai trazer informações da Chape pra gente e a repórter Karina Reginato, direto de Chapecó. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Gustavo. A sua americana passou. A Chapecoense agora está totalmente focada na Série A, porque domingo ela enfrenta aqui na Arena Condá o Atlético Paranaense. E ao que tudo indica, vai ser jogão, porque a Chape quer e precisa da vitória. No treino de ontem, quem entrou na partida contra o River fez apenas um trabalho de recuperação na piscina e na academia. O restante do grupo fez um trabalho físico no centro de treinamento de água amarela. Após o treinamento, Neném e Bruno Rangel participaram de uma entrevista coletiva. A gente não esconde que o nosso principal objetivo do ano é a manutenção na Série A, mas cada fase que a gente foi passando nessa Sul-Americana a gente foi criando confiança, foi pegando o corpo dentro da competição. Hoje à tarde, a Chapecoense volta a treinar a partir das 15h30. Sobre o jogo de domingo, a base de quarta-feira deve ser mantida, mas pode sim haver o retorno de alguns jogadores. De Chapecó, Karina Reginato para o Jogo Aberto SC. Valeu, Karina, obrigado pelas informações. A volta seria dos jogadores que eram titulares e foram poupados, né? E aí você vai tirar Bruno Região? Pois é. Difícil, depois de marcar dois gols, mas a Chapecoense tem o jogo mais tranquilo. Teoricamente, dois catarinenses nessa rodada. Jogo pra festa na Arena Comar. Grande abraço, Polivalente. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Ótimo fim de semana pra você. Tchau! Tchau! Tchau!